Galera, nesse vídeo eu vim trazer pra vocês um addon aí, cara, muito legal para o nosso MCPE Que vai adicionar aqui, cara, os novos mobs no nosso Mine Key, beleza? Então, mano, tá muito top esse addon aqui A gente já vai poder ter aí, cara, os três novos mobs que podem ser adicionados, tá? Lembrando que não vai ser adicionado os três, beleza? Então, pra quem não sabe, não vai ser adicionado os três, tá? Só vai ser adicionado aí quem ganhar a votação Então, por exemplo, o Sniffer, né, cara, que foi o último aí Ele ganhou a votação, então ele foi adicionado aqui, tá? E também, cara, aproveita aí e deixa nos comentários qual mob aí que você vai estar votando, beleza? Então a gente vai ter aí o Pinguim, tá? É, vamos ter aqui também o Caranguejo, que inclusive já foi adicionado aqui, rapaziada Olha isso, no caso ele já foi spawnado, né? Então esses mobs, cara, vão estar spawnando, mano Olha isso, tem até o outro Caranguejo ali, ó, bem top, tá? Então vamos ter o Tatu, o Pinguim e o Caranguejo, beleza? É, cara, eu confesso aí pra vocês que eu ainda não sei qual eu vou estar votando O que eu mais curto aí desses três é o Pinguim, beleza? Mas eu não sei se eu vou estar votando nele ou então no Tatu ou então no Caranguejo, beleza? Mas, cara, eu vou falar pra vocês também o que cada um faz, tá? E aí, então, bora começar aqui E o Caranguejo, cara, ele vai ter a garra dele aí, tá? Então você pode estar aí conseguindo a garra dele E pelo que eu vi, cara, você consegue estar colocando blocos aí mais longe, beleza? É alguma coisa assim Então é bom aí para a construção Já o Tatu, cara, você pode estar aí pegando um item Que você consegue fazer uma armadura aí para o seu lobo, beleza? Então isso aí eu achei bem top, inclusive E já o Pinguim, cara, eu acho que você pode estar aí É viajando mais rápido de barco, beleza? É alguma coisa assim Eu não sei 100% ainda Até porque não saiu muita coisa para a gente, tá? Mas ok Vamos ter aqui, então, já até os itens, cara Olha isso, mano Então é isso, ó Os itens vão ser destinados aqui também, rapaziada Eu não tinha visto isso E, obviamente, vamos ter aqui, então, os três novos mobs Que é o Pinguim, o nosso Caranguejo E também o Tatu, tá? Ó, rapaziada, o Tatu aqui, ó Tá muito legal Você pode até montar, cara, em cima do Tatu aqui Então esse aqui vai ser o Tatu Vamos ter aqui, então, o nosso Caranguejo, ó Ele tem outras cores aqui, rapaziada O Caranguejo, ó Vamos ter aqui, então, o vermelho, o azul, tá? A gente não sabe como é que vai ser eles ainda, tá? Já a texturazinha é dentro do jogo Mas vai ser mais ou menos assim, beleza? E também tem aqui o Pinguim, que eu achei muito top, ó Olha isso, rapaziada Eu acho que ele só fica parado aqui, ó Ele tá andando aqui agora, ó Mas ok, eu achei muito legal É uma pena aí que não pode adicionar os três, né? Só vai ser um aí que vai ganhar a votação E vai estar sendo adicionado aí no nosso Mine, beleza? Mas como eu falei, cara Deixa aí nos comentários qual você mais curte aí, né? Qual você vai estar aí votando E também, cara, ativa as opções de experimentos Pro Adam funcionar aí também 100%, tá? Esse Adam funciona aí em qualquer versão da 1.20, tá? Então você pode adicionar aí de boa no seu mundo, beleza? Então o download vai estar aí na descrição E deixa o likezão no vídeo, né? E também se inscreve no canal se você não for inscrito E é isso então, rapaziada Valeu, falou-se Fui! Fui! E aí Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau